Apareceu esses três miliantes de dentro do mato, um deles já veio em posse de uma faca, né? E aí já começaram a me agredir, me espancar. Histórias como a deste motorista se repetem com uma frequência assustadora em São Paulo. Ele foi vítima de um arrastão no congestionamento na rodovia Castelo Branco, no acesso à capital. Jogaram no chão, aí eu desmaiei e eu já não vi mais nada, porque eu tomei uma forte pancada na cabeça, né? Ao menos neste caso, os bandidos foram presos por este delegado do DEIC. César Saad explica que a quadrilha é perigosa. Ele dizia para os parceiros dele, é, mata ele, mata ele, dá uma facada nele. Com facas ou armas de fogo, os bandidos aterrorizam motoristas. Ponte de moleque com pedra, com ferro, com tudo que eles veem na mão atacando os carros. Na zona sul. Na zona oeste. Silma, 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 silma. Na zona leste, nas rodovias. Em todos os cantos, eles são os reis da rua. Que jogaram uma pedra e pegou no rosto, na lateral do rosto dele. E já chegou no hospital sem vida. Porque não é uma vez ou outra, é sempre. Quem tem que fazer alguma coisa? Hoje foi meu filho e amanhã. Nesta imagem, registrada na região do Morumbi, bandidos atacam quatro carros em menos de um minuto. Eles fazem o arrastão e desaparecem antes da chegada da polícia. Na entrada da capital pelo sistema Anchieta Imigrantes e no acesso ao ABC Paulista, na mesma região, os crimes se repetem. E o acervo de imagens da violência cresce a cada dia. Dá carteira. Dá carteira. Não vou te dar. Aqui é o crime nessa p***. Só pegar o seu dinheiro, hein? Pode pegar. Acho que uns 40, 50 reais. O acesso à rodovia Raposo Tavares, pela Avenida Escola Politécnica, entrou recentemente para o mapa dos piratas do asfalto. E ele se colocou na minha frente, armado, e só pediu que eu desse as coisas e eu dei. O que me assusta é que os endereços são conhecidos, eles são conhecidos e a gente fica refém. Os arrastões vêm se repetindo com ataques ousados contra motoristas e motoqueiros. O cara chega dando murcha, chega dando pancada, coronhada de revólver na cabeça e não tá nem aí. E esse risco é que o motorista tá sujeito aumenta ainda mais no trânsito caótico de São Paulo. Com os carros parados, os bandidos podem agir livremente. E o motorista não tem o que fazer, não tem pra onde fugir. Andar com o vidro aberto é perigoso aqui. Dá mais medo, são os motoqueiros e o que a gente vem contar pela frente, nunca se sabe. É muito perigoso. A gente mata um bandido, você responde processo o resto da vida. Se o bandido não tido na gente, o bandido não tem um dia de cadeia, entendeu? Porque é menor, menor, tem liberdade pra fazer o que quer. Tem liberdade pra matar, pra alejar, pra poder sequestrar, pra fazer tudo quanto é raio do parto. E nós, cidadãos de bem, não tem direito a nada, né? Histórias parecidas, de violência, ameaça e medo. Eles me bateram muito forte na cabeça, perdi a consciência. Pô com a faca nas minhas costas, aquela faca de açougueiro. Falando que já tinha furado dois e pra furar mais um pouco, custava pra eles, não tinha nada a perder mesmo. O caminhoneiro e o empresário têm vida e condições financeiras muito diferentes, mas foram vítimas da mesma gangue. Foi na rodovia Castelo Branco. O empresário, que prefere não mostrar o rosto, parou no acostamento porque um dos pneus estava furado. Até se preocupou com a segurança, mas não imaginava que podia terminar na UTI com traumatismo craniano e perda de audição em um dos ouvidos. O caminhoneiro foi atacado quando parou pra urinar, também no acostamento, pra não perder tempo e não atrasar o frete. Foram só alguns segundos pra ser atacado pelos criminosos. Atravessaram a pista correndo, veio dois, já com o facão na mão, já ameaçando que ia matar e um já entrou na gabine. Arrancaram minha aliança, pegaram todos os pertences do caminhão, que rendeu atrás da gabine, estava com a faca e o outro veio com a arma. Os dois reconheceram os três assaltantes depois que a imagem deles foi divulgada pela polícia. O principal ponto de ação da Atena dessa quadrilha é aqui na rodovia Castelo Branco, bem perto da chegada a São Paulo. Ali na frente já está o pedágio. Depois de tantas denúncias de motoristas, o Deike veio até aqui, ficou com policiais escondidos e conseguiu prender três dos criminosos. A polícia acredita que há mais envolvidos. Eles ficam geralmente escondidos em áreas de mata, como essa aqui, perto da rodovia. Aí facilita a ação deles. Eles conseguem descer rapidamente, são cerca de 5 a 10 metros de distância da rodovia. E esses bandidos atacam motoristas que param no acostamento por algum motivo ou aqueles que estão parados no congestionamento. Por causa do pedágio lá na frente, muitas vezes isso aqui parece um estacionamento a céu aberto. E é nesse momento que os bandidos invadem a pista com facões, com pedaços de madeira e armas de fogo, ameaçam os motoristas, agridem e atiram em quem esboça qualquer tipo de reação ou simplesmente por causa do medo não consegue obedecer a ordem desses criminosos. O que causa perplexidade é a violência utilizada por eles contra as vítimas. Uma violência gratuita. O objetivo é subtrair os pertences das vítimas. Mas fazer o que eles fazem, bater nas vítimas, não tem lógica uma coisa dessa. Tempo com você, né? Não, o tempo todo violento. Tinha uma faca em posse deles, foi quebrada na luta corporal com a vítima. Dezenas de vítimas já foram identificadas, mas a polícia acredita que várias outras podem surgir. Isso não é correto. Isso não é coisa de um ser humano.